Oi galera, vamos fazer um vídeo aí, gostar um pouquinho mais do Fusca aí, o que eu fiz no voo aí, o voozinho tá meio abandonado aí, mas eu coloquei aqui o bagageirinho, pintei ele, esse aqui era o do Fusca, coloquei no voo aqui, as rodinhas eu já tinha mostrado, largadão aqui no voozinho, tem que dar um pega nele, essa parte aí de baixo tá bem estourada, mas tem que usar ele enquanto eu tô filmando o Fusca aí. Fusca aí, fiz um, cobrir aqui um pouquinho aqui, pra não ver muita poeira, comecei a preparar já aqui, tá quase tudo pronto já, né, a partir da frente, vou jogar um primer aqui e começar. Já aqui o motor também, fiz uns, tive que fazer um retrabalho ali na fibra, tá aqui no biquinho aqui, por dentro também já lixei quase tudo, né, aqui ó, pele colou, não tinha trocado ali, na soldinha ali, passei uma massinha. É, não dá pra ver muito bem aqui, mas fiz uns retrabalho ali na, nas lateralzinha ali, e atrás aqui eu tenho que passar uma massinha mesmo, remover tudo isso aqui, que tá aqui, passar mais, né. Tá alinhada, tá alinhada, ó, lateral, tá quase tudo pronto pra começar a jogar a tinta já. Elétrico eu vou fazer inteira depois de novo. Muita poeira aí, mas, vamos lá. O arzinho a gente vai fazer, né, aqui também. Vamos ver o que a gente faz, se eu jogar um bate-pedra aí, né, essa parte também que eu vou jogar um bate-pedra, né, por baixo que tá dando. Aí primeiro eu vou jogar o primer pra ver como faz por dentro, vou pintar inteiro também, né, depois na hora de for fazer a tapeçaria já tá bem mais fácil, pelo menos tá tudo bonitinho, dá pra aguentar um pouquinho. Minhas peças preparadas já, aqui, as paralamas, as peças no painel ali também. Os outros paralamas aqui, eu tava usando pra mim aí também. Tá a porta, o capô tá lá no fundo lá. É isso aí, galera, só pra dar uma olhada aí que tá dando a mente aí, correria aí, mas, tem fim que sobra, a gente dá um peguinha nele aí. É isso aí, galera, tchau, tchau, desmissor, perca abaixo, desmissor, tchau, tchau.